Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos ao canal Nerd de Data. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês alguns meios que você pode aprender inglês aqui na internet de forma totalmente gratuita. Vou falar de alguns sites e aplicativos e vou falar como é que eles funcionam e como é que eles vão te ajudar a aprender inglês. Se você gostou, vamos passar a vinheta que o vídeo já vai começar. Bom, e antes de começar, eu gostaria de pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo nesse vídeo porque isso nos ajuda muito, pois tanto divulga o nosso vídeo quanto nos incentiva a continuar gravando aqui no YouTube, beleza? Então bora lá! O primeiro aplicativo e site que eu vou falar pra vocês é muito conhecido, ele se chama Duolingo. O Duolingo, como eu acabei de falar, você pode acessar tanto pelo celular, com o aplicativo, quanto pelo computador, através do site, o Duolingo.com. O Duolingo você vai aprender tanto um pouco de gramática, tanto um pouco de palavras. A base do Duolingo é uma árvore. Nessa árvore você vai ter acesso a conteúdos bem simples do inglês, como por exemplo a questão de saudações, a questão de cores, até assuntos um pouco mais, digamos assim, que complexos. Você vai entender palavras um pouco mais complexas dentro de um contexto, como por exemplo o contexto de um evento, o contexto de um esporte, o contexto de um negócio, o contexto de uma viagem. Assim como também você vai aprender um pouco com relação à gramática. Dentro do Duolingo, dentro dessa mesma árvore, você vai ser exposto a alguns assuntos, alguns blocos, melhor dizendo, de gramática. Beleza? É claro, não aprofunda muito, mas você vai ter aquela base. O Duolingo também, como ele é muito acessado, ele tem uma comunidade muito grande. Então a chance de você fazer amigos pelo Duolingo é muito grande. Assim como também o fórum dele é muito movimentado. Então você vai aprender muita coisa também acessando o fórum do Duolingo. Inclusive, o próprio site do Duolingo organiza encontros. Encontros de pessoas em tal cidade para falar determinada língua. Então caso você tenha interesse, você pode procurar para saber se na sua cidade não tem encontro de pessoas que utilizam Duolingo. E isso também você vê por lá. O outro site, e também aplicativo que eu vou falar para vocês agora, ele se chama Memorize. O Memorize, como o nome já diz, ele é basicamente específico para memorização de palavras. O Memorize utiliza uma técnica chamada técnica de memorização espaçada. O princípio dessa técnica é a ideia que nós temos uma memória curta e uma memória longa. Uma memória duradoura. E algumas coisas que você vê no dia a dia passam para a memória longa e outras fica a memória curta. E uma forma de você transformar essa memória curta em memória longa, ou seja, uma coisa que você realmente aprendeu, uma coisa que você realmente decorou, é repetição. E existe já vários estudos mostrando que repetição em algumas horas, em um dia, em alguns dias e semanas, faz com que você aprenda determinado conteúdo. E é isso que o Memorize faz. Ele vai te lançar palavras, várias palavras que você vai ver pela primeira vez. Depois o próprio aplicativo vai te mostrar essas palavras depois de algumas horas, depois de algum dia, depois de alguns dias, depois de algumas semanas e por fim de alguns meses. Até que você decore. Quando você acerta, é como se você passasse de fase. Quando você erra, aquela palavra vai aparecer para você novamente em pouco tempo. E isso, dentro do Memorize, você pode ter acesso a diversos e diversos cursos. Não é só de inglês. E ainda assim, falando do inglês, existem várias opções. Existem opções que você fala, existem opções que você vai ver imagens, existem opções que você vai ser só de palavras, Existem opções com 100 palavras, existem cursos com 10 mil, 50 mil palavras, é você que vai escolher. Beleza? Bom, uma outra forma de você aprender um pouco de inglês, e talvez essa já seja para aquelas pessoas que não estão exatamente no iniciante, iniciante mesmo, é um canal aqui no YouTube. O nome desse canal se chama Seliumar. Esse canal, na verdade, ele não tem nada em português. É por isso que ele é bom para pessoas que já estão aprendendo um pouco do inglês, já sabem, já tem alguma noção. O princípio desse canal, na verdade, é como se fosse ensinar inglês para pessoas que moram no Oriente. Isso acontece, eles criam contextos em inglês que são bem fáceis de entender. Qualquer pessoa que já tem uma circulação básica do inglês, consegue entender o que eles estão dizendo. Você pode utilizar as legendas do YouTube também, é claro. E ainda assim, em algumas partes, na verdade, desses episódios, são dezenas e dezenas de episódios, eles param para falar um pouquinho sobre determinada palavra. Então, eles mandam um contexto, e uma palavra que seja mais difícil, em algum momento eles param e comentam sobre aquela palavra. E é tudo em inglês. Só que, mais uma vez, eu digo, é uma coisa muito fácil. Então, se você já conseguiu memorizar algumas palavras, se você, por exemplo, já acessou um pouco o Duolingo, ou se você já acessou um pouco o Memorize, pode ter certeza que, no começo, talvez você tenha uma grande dificuldade. Mas, depois de assistir umas 5, 6, 7 aulas, você vai começar a perceber que o Ceremar vai ser uma coisa muito bacana para você avançar no listening, ou seja, avançar no escutar. Você vai escutar melhor as coisas em inglês. Então, eu aconselho bastante você acessar esse canal e assistir essas aulas, beleza? E, por último, e não menos importante, nós temos aqui também, agora, para você treinar um pouco mais o Reading, ou seja, para você começar a ler mais em inglês. E, para isso, você pode utilizar o site chamado News in Levels. Como o próprio nome está dizendo, esse site vai te mandar, ou melhor dizendo, esse site vai publicar várias notícias em diferentes níveis. Ele pega uma notícia e escreve três textos. Um texto muito fácil, um texto nível médio e um texto completo, como seria esse texto em qualquer site de jornal. Além disso, muitas dessas notícias são acompanhadas de vídeos. Então, você também pode escutar enquanto lê as notícias. Outra coisa que ele faz, em uma coisa parecida com o Sério Mar, é que ele também coloca algumas palavras que ele considera mais importantes, ou realmente as palavras mais difíceis. E, nisso, ele também explica um pouco dessa palavra. Mais uma vez, é um site totalmente em inglês. Mas isso vai te ajudar bastante, porque você vai treinar a sua leitura. E, quando você tiver aprendendo um inglês, ou qualquer língua que seja, você vai perceber que, quando você aprende mesmo aquela língua, quando você está no processo de aprendizagem, o ideal não vai ser você ficar traduzindo todas as palavras. O ideal vai ser você tentar associar. Ou seja, você não vai estar traduzindo, traduzindo. Você vai ler e vai estar entendendo. E, quanto mais você ler, mais essa tarefa vai ficar automática. Tanto de fazer associações, porque muitas palavras você não vai conhecer, mas associando você consegue, como eu posso dizer, supor um significado, ou dar um significado a partir do contexto. E, a partir disso, você vai estar treinando o seu cérebro para se acostumar em esse novo método de pensar, né? Que é nessa nova língua. Beleza? Então, é isso, pessoal. Eu fiz isso, realmente, há alguns anos atrás. E isso me ajudou bastante. Aprendi muito inglês, inclusive, depois de fazer o Duolingo, um pouco de Memorize e desses dois sites que eu falei para vocês, eu fiz um teste na universidade, né? Aqueles testes de proficiência. E eu consegui alcançar o nível B2, que é o nível intermediário. Basicamente, só com isso. É claro que depois você vai ter que começar a assistir séries, começar a assistir filmes, ler mais notícias. Ou, se possível, viajar para algum país para, de fato, aprender mais no inglês. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, pede, se você não deixou seu like, deixe o seu like nesse vídeo. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, você chegou até o final. Nos vemos por aí. Até a próxima. Fui!